Olá, campeões! Muito bom dia! No Bande Motores de hoje, aceleramos o novo Peugeot 208 na pista. Volkswagen prepara a chegada do SUV Taos, o esportivo e requintado Kia Stinger e os cuidados com a injeção do seu veículo. Tudo isso, Bande Motores, que já está no ar. A marca francesa Peugeot tem uma grande tradição em competições. 24 horas de alemã, muitas vitórias. Hoje, nós estamos testando o mais recente lançamento da Peugeot no Brasil, o modelo 208. E para isso, estamos na pista de Tarumã, onde acontece uma das provas mais tradicionais do automobilismo brasileiro, 12 horas de Tarumã. Meus campeões, e agora vamos conhecer o novo Peugeot 208. Ele que tem preço a partir de R$ 74 mil, várias versões de acabamento. Esta versão que estamos vendo é motor 1.6, aspirado, vai vir para o ano que vem o Peugeot 208 elétrico. Aí, claro, com novas tecnologias. Mas este é o Peugeot que já está nas ruas brasileiras e que vamos conhecer melhor agora. E uma das atrações do novo Peugeot 208 é seu painel 3D. Aqui tem uma das versões do painel. A gente muda aqui e já vamos para uma segunda posição de painel, verificando as informações presentes. Uma terceira possibilidade do painel mudando. Conta giro. Vamos mudando também. Vai mudando o painel. É o primeiro automóvel do mercado brasileiro a ter este painel, essa tecnologia 3D no painel do automóvel. Vamos falar também de algumas tecnologias presentes no carro. Como, por exemplo, se a velocidade que você está andando estiver maior do que o carro que está na sua frente, no próprio painel vai vir um alerta para você reduzir velocidade. Frenagem autônoma de emergência. Também, se a tua velocidade estiver muito superior a um carro da frente, ele vai fazer a frenagem autônoma de emergência. o leitor de placas. Uma tecnologia bem interessante, bem bacana, que você está andando na estrada e o sistema vai ler as placas de trânsito posicionadas na via e vai te mostrar no painel qual a velocidade permitida naquele trecho. Tem um sensor de fadiga do motorista que avisa se você está cansado. Então, ele sugere que você dê uma descansada. Leitor também de faixa, de saída de faixa. Se você for sair da faixa da estrada, tem um leitor que vai te posicionar, vai dizer que você está saindo da faixa. Além, claro, da câmera de ré de 180 graus. Então, algumas das tecnologias presentes no novo Peugeot 208. Interessante, né? A chegada do novo Peugeot 208. E nós vamos agora falar com a Cris Leal, que é diretora da Leão Peugeot Citroën, para saber, Cris, o que representa a chegada do novo 208. Olá, Bresolim. Satisfação imensa daqui contigo hoje. O novo 208, ele vem trazer um novo posicionamento para a marca. Um posicionamento de uma marca premium, que a Peugeot já vem se consolidando no mercado já há alguns anos nesse segmento. Então, é um carro que traz muita inovação, muita tecnologia, muito conforto e, especialmente, muita segurança. É um carro que a gente acredita que o volume dele venha para dobrar, pelo menos, os volumes que a gente tem nas nossas lojas hoje. E o carro ganha tecnologias inéditas em seu segmento, não é mesmo? É isso mesmo, Bresolim. O novo 208, ele tem muita tecnologia. Além dele ser um carro belíssimo, como vocês podem observar em um vídeo, ele é um carro que tem muita tecnologia embarcada. Ele vem, por exemplo, com um iCockpit 3D, que seria uma versão superior ao que vem atualmente o novo Peugeot 3008, 5008, que é um carro, inclusive, de categoria superior. Ele vem com alerta de saída de faixa de segurança. A gente sabe o quanto isso é importante. A gente pega estrada com frequência. O gaúcho gosta muito de ir para a praia, agora vem verão. Ele avisa quando tu está saindo da faixa de segurança. E ele tem frenagem automática, evitando uma colisão, que é também um item de segurança extremamente importante. Além disso, ele vem com carregador por indução, que tu pode carregar tanto o celular quanto os relógios modernos. E vocês também estão agressivos nas formas de negociações, inclusive com um plano de recompra garantido. Como é isso? Sim, Bresolim, nós estamos muito agressivos. Hoje a gente já tem o produto à pronta entrega. O momento do mercado está muito bom para a venda de veículos, está extremamente aquecido. Nós estamos, só para tu terem uma ideia, nós estamos pagando a FIP, 100% da tabela FIP, na compra e na recompra do veículo quando o cliente for trocar daqui a três anos. Exatamente isso. Nós estamos pagando a FIP no usado hoje. Então, o cliente que chega na nossa concessionária, a gente garante 100% da FIP do carro dele. E quando ele for vender este carro novo que ele está comprando atualmente, lá daqui a três anos, daqui a dois anos, nós também garantimos novamente 100% da tabela FIP. Então, através de um programa, Just-in-Drive, com parcelas a partir de R$ 800, sensacional. Nós temos também concessionário, como eu falei, Canoas, Porto Alegre e Novo Hamburgo. As nossas equipes estão extremamente preparadas para a demonstração desse produto que é muito tecnológico e para receber vocês para o Emotion Drive. Muito obrigado, Cris Leal, pela participação. E vocês fiquem ligados, porque ainda no programa de hoje, nós vamos ver o Peugeot 208 na pista com o piloto Rodrigo Machado. E a Volkswagen trabalha forte e acelera para colocar mais um SUV nas ruas do mercado brasileiro, pois é o SUV Taos. E a Volkswagen liberou as primeiras informações, primeiras imagens sobre o seu futuro SUV médio Taos. Ele será produzido na Argentina, mas chegará ao mercado brasileiro no início do próximo ano, para atuar entre os atuais modelos da Volkswagen, o T-Cross e o Tiguan. E claro que o objetivo fundamental é entrar na briga com o atual líder de vendas no segmento de SUVs médios, que é o Jeep Compass. Com isso, a Volkswagen amplia seu leque de SUVs no mercado brasileiro, indo desde Nivus, T-Cross, Tiguan e agora vem aí o Taos, pois o futuro modelo da Volkswagen será equipado com motor 1.4, turbo, 150 cavalos de potência e câmbio automático de 6 velocidades, além de um amplo pacote com itens tecnológicos e muita conectividade que já é uma característica forte dos lançamentos da Volkswagen para o mercado brasileiro. Então vem aí mais um SUV da Volkswagen, o Taos. Meus campeões, o que vocês pensam com essas letras GT AWD? Esportividade, desempenho, sofisticação? É! Kia Stinger, um carro que revolucionou o mercado, que cria um novo patamar para a marca sul-coreana de muita esportividade, muita tecnologia, sofisticação, claro, desempenho. Então meus campeões, este carro que globalmente destaca a marca Kia está sim no Brasil com grande destaque. Por isso, meus campeões, vamos conhecer um pouco mais Kia Stinger. Jefferson First Now, o que representa o Stinger para a Kia do Brasil? o Stinger ele é uma revolução da marca, ele é um novo conceito da marca e vira este carro para o Brasil que é um super sedã, é um carro esportivo com um motor V6 biturbo e que tem espaço para colocar cinco pessoas. Então ele é histórico dentro da marca Kia. A Kia passa por algumas etapas, algumas transições e o Stinger marca esta renovação, esta evolução, este conceito de tecnologia e qualidade da marca e chegando aqui no Brasil, evidentemente o Stinger é o nosso carro mais charmoso, mais famoso e com o maior número de requisitos hoje de tecnologia. E que as pessoas, o mercado fala de que com o Stinger coloca a Kia em patamares com as marcas famosas, marcas alemãs, por exemplo, de modelos de desempenho, sofisticação, tecnologia, enfim. Principalmente isso ocorreu nos Estados Unidos, onde o Stinger é o carro da NBA e todas as partidas da NBA tem a propaganda do Stinger e ele mostra justamente isso, é mais um passo, é mais uma evolução da marca buscando o premium, onde ela já está em termos de tecnologia, em termos de design e agora ela tem que se posicionar. Com um carro desses ela realmente consegue entrar dentro desta gama de marcas, porque o conceito de qualidade da Kia já é percebido ao público, tanto pelas avaliações que tem sido feitas na J.D. Power, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, pelos cinco anos de garantia, então o conceito de tecnologia já é percebido e agora é a glamourização da marca, é levar ela para o patamar das marcas premium como as concorrentes que tem produtos similares ou vou te dizer assim, tem várias marcas que não tem produtos similares desses e são às vezes um pouco mais famosas do que a Kia. Então a Kia chega neste patamar, muda o grau dela, concorre com as marcas alemãs premium com um produto diferenciado e sempre com um preço mais barato. E a primeira imagem de design que a gente vê, o carro realmente é sedutor. Na verdade a Kia tem investido muito em design, em imagem da marca, já vem há algum tempo isso, né Jefferson? Sim, esse é o trabalho desde que entrou o Peter Schreier dentro da marca Kia e nós estamos falando lá no que eu chamo da segunda revolução da marca Kia, a primeira foi lá nos anos de 2001, 2002, depois com a entrada do Peter Schreier em 2006, 2007, passou a ter o apelo design nos automóveis da marca. E o Stinger traz este conceito do design, traz o conceito da esportividade com tudo que ele tem de tecnologia, com a motorização e junto ele traz a segurança e o conforto, o conforto porque tu bota num carro esportivo, se tu for comparar o carro esportivo das outras marcas, tu vai colocar duas pessoas, ele é um carro para te andar só no final de semana, só para fazer aquele passeio. No Stinger não, tu coloca cinco pessoas dentro do carro, muito bem acomodadas, tu tem porta-mala no carro ainda e tu tem toda a esportividade destes carros primos de luxo. Muito bem, meus campeões. Então, Stinger, guarde bem este nome, esportividade, desempenho, sofisticação, Kia Stinger. E a condição especial do Kia Cerato 2.0 continua. Compre agora com bônus de R$ 5.000 e taxa zero, 40% de entrada e saldo em 24 parcelas. Oferta válida para a versão de entrada. Lembrando que o Kia Cerato 2.0 ganhou mais esportividade com o motor NU2 Flex 2.0 litros de 167 cavalos no etanol. E a transmissão é automática de seis velocidades com possibilidade de trocas sequenciais. O sistema multimídia tem tela flutuante de 8 polegadas, colorida e sensível ao toque com conectividade por Apple CarPlay e Android Auto. Bluetooth, entrada auxiliar e USB. Um sedão incrível e com uma condição excelente. Aproveite agora. Saiba mais em kia.com.br E após o intervalo, os cuidados com a injeção do seu veículo. E testamos o Peugeot 208 nas pistas. Não saia daí, nós já voltamos. estamos de volta com o Band Motores e no nosso quadro Mão na Graxa, hoje vamos falar dos cuidados com a injeção do seu carro. Oi, pessoal, tudo bem? O nome do programa é Mão na Graxa, mas hoje a gente vai tirar um pouquinho a mão na graxa e vamos falar de tecnologia. Os tempos mudaram, na época do meu avô era no talento, era no ouvido, tu dava uma voltinha com o carro, escutava um barulho, abria o motor e tentava descobrir o que estava acontecendo. Hoje em dia, a gente tem um sistema chamado Injeção Eletrônica e aqui, com toda essa tecnologia de scanner, de aparelhos de informática, a gente consegue entender o que está acontecendo com o teu carro. Por exemplo, aqui, a gente tem um scanner de última geração que a gente consegue plugar no teu carro, na parte interna do carro, a gente bota esse plug aqui e consegue entender o que está acontecendo no teu carro. Então, o cliente chega aqui na mecânica e fala assim, Gabi, eu estou com o meu carro falhando. Ou então, acendeu a luz da injeção, que é aquele motorzinho amarelinho que tem ali no painel, que a gente já conversou sobre isso no programa sobre as luzes do painel. Ou então, acendeu a luz do airbag, também acontece muito. Tudo isso, a gente vai plugar o scanner do teu carro e aqui, como um toque de mágica, a gente consegue descobrir o que está acontecendo e te dar o diagnóstico de forma muito correta e muito mais rápida do que se não tivesse toda essa tecnologia. Esse aparelho aqui é como se fosse um termômetro. Ele serve para tu ver a temperatura da peça e conforme a temperatura a gente consegue dizer se está tudo bem ou se não está. Deixa eu explicar para você sobre injeção eletrônica. É um conjunto de componentes elétricos que vão te dizer se teu carro está funcionando bem ou não. Ah, eu estou com um probleminha no sensor tal, eu estou com um probleminha na parte que injeta combustível lá na bomba de combustível que também é elétrica. Tudo isso corresponde à injeção eletrônica. Ela vai, quando tu gira a chave do carro, a injeção eletrônica ela vai avaliar o teu carro e te dizer, ó, está tudo ok ou não está tudo ok. Certo? Então, de novo, hoje em dia, com a tecnologia, nem sempre a gente precisa colocar a mão na graxa. A gente tem a ajuda desses rapazes aqui. Tá bom? Essas foram as dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. no próximo Banho de Motores sem mais dicas pra vocês. Até lá! Estamos aqui hoje no Autódromo Star 1 para testar o Peugeot 208 na versão hatch. Esse carro tem um motor 1.6 de 118 cavalos, câmbio automático de 6 velocidades. Nessa versão, a versão mais top, nós temos alguns diferenciais como o acabamento de fibra de carbono no painel. Temos um volante esportivo, além da inovador painel com visão 3D. Então, esses diferenciais fazem essa versão ser bem atrativa. Ela ficou bem diferente das versões anteriores e também dos concorrentes do mesmo segmento. e também do modo esportivo. Então, é um carro que tem, nós temos opções de modo econômico, de visibilidade e também do modo esporte. Um dos diferenciais dessa versão é o design interno. Nós temos um belo acabamento dos bancos e painel, um acabamento bem diferenciado também. E o design externo, que acompanha, que é a tradicional da linha Peugeot. O Peugeot 208, ele seguiu a linha dos modelos anteriores, que iniciou no 206. A Peugeot aprimorou no 207 e agora inovou e foi muito assertiva no 208. É uma versão que vem para impactar o mercado por esses diferenciais que nós falamos anteriormente. O volante tem um design um pouco diferente, onde tu fica com a visão do painel de instrumento superior a ele. Então, isso fica em todos os raios de direção, tu consegue ter a visão completa do painel. Além do design, nós temos opção de controle de volume, controle de rádio, pin, telefone, tudo à mão, com comando bem fácil, com acesso ao motorista. E agora, vamos até a concessionária Leon Peugeot falar com o gerente Matheus para saber das novidades da semana. Diga aí, Matheus! Olá, Bresolim! Falando do novo lançamento da Peugeot, o carro do ano na Europa, esse mês, oferta imperdível, parcelas a partir de R$ 890,00, ainda mais, 100% da tabela FIP no seu usado e garantindo a recompra de 100% da FIP no seu novo 208, pela troca de um novo zero quilômetro. Venha para qualquer uma de nossas concessionárias da Leon Peugeot, Novo Hamburgo, Canoas e Porto Alegre, e agende seu Emotion Drive. Você vai se surpreender! E a frase de para-choque de hoje é a seguinte, simpatia para ganhar dinheiro, acordar cedo, tomar banho e ir trabalhar. Chegamos ao final do nosso Banho de Motores de hoje, mas vocês podem nos acompanhar em nossas mídias, no Facebook, no Instagram, no YouTube, Banho de Motores. e nós nos encontramos no próximo programa. Até lá, grande abraço! Música 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 Legenda Adriana Zanotto